Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a rotina da manhã da Meme, mas antes de tudo deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal ativa o sininho das notificações então gente a tia dela, até que vocês vieram ali no fundo dormir, ó, aqui hoje aí eu vou agora acordar a Melissa na verdade, já tá acordada com a tia dela porque a tia dela tá jogando e ela tá vendo a tia dela jogando e agora eu vou fazer leite pra ela, tá gente? depois eu vou ver ela, então vem comigo prontinho gente eu já fiz o leitinho da Meme gente, até aqui, ó, o que a Melissa tomava e agora que ela já tem dois anos ela não toma mais ela também quase não tava tomando mais uma madeirinha dela, porque agora ela já tem dois aninhos praticamente, né? porque amanhã é aniversário da Mel e ela ainda tem um aninho mas praticamente ela já tem dois pelo tabu quase que eu falo que ela tem dois aninhos mas quando eu falo que tem três fica confusa mas só tem um aninho e até amanhã ela vai ter dois meu Deus ai que fofinha gente pois ainda toma na Meme da Língua bebezinha hummm mel, toma aqui eu falo pro pessoal que é onde você tomou sozinha então hoje também vai tomar gente, ela não me solta ela não quis tomar sozinha então ela não quis tomar sozinha ela não quis tomar sozinha agora não quer que eu doa ela ver se é o vento deixa eu beber muito rápido deixa eu beber muito rápido deixa eu mexer aqui e é leite puro, hein? e aí eu vou te dar de leite puro pra ela prontinho gente eu já terminei então se eu já bebeu 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 gente pode deixar uma pinxija ai meu Deus do céu mas meu Deus do céu é gente e a tia dela antes já tinha aí colocou esse vestido de umel que ela tava de pijama rosa mas aqui a tia dela deixou ela com esse vestido de umel muito vestido então dá oi aí Micaela dá oi fala oi oi então gente ela é a tia da Melissa então gente hoje vamos fazer vai então gente eu que tomei café aí a tia dela também já tomou só que ela falou que tava muito cansada depois do café dela morre parece quando ela toma café ela vai dormir e ela falou assim é eu tô muito cansada eu tô precisando cansar aí eu fui lá e falou não você aí eu tipo é meu Deus você acabou vou de acordar e só tomou café aí ela falou é porque é quase como moço tomar café aí eu falei ah tá né então pode deitar porque você falou que o seu filho é cansado então você precisa descançar aí foi isso foi isso então gente agora eu vou pentear o cabelinho da Melissa porque tá todo é meio bagunçado né então bora lá tá foi isso foi isso gente eu já voltei aqui porque agora eu tenho um pentinho meu levanta aqui não vai ter conflito não ela quis essa escola vem aqui gente da princesa o vídeo que a gente gravou lá na hora que ela queria comprar esse pentinho da princesinha porque ela é louca da princesinha Sofie que eu vou até colocar ali na televisão pra ela assistir ela já vai colocar pra gente enquanto isso eu vou lá sair e vou lá no banco enquanto a tia dela vai ficar aqui com ela vai ser rapidão aí eu até preciso trocar de roupa porque dá tanto de pijama aí eu vou ficar com a pergunta eu vou desligar lá que eu vim pra minha pra minha que eu vou assistir pra princesinha Sofie que ela é louca vamos lá aqui é uma pele boneca da minha tá vendo a princesinha Sofie é uma pele pra meu pente com a princesinha Sofie Sofie Va journal bíblia é um velha gíblia o bíblia não chamos oh fílha vai esquecerizedi de pouquinho Daqui a pouco a gente liga Porque eu esqueci ela na tomada Então não fica brava comigo Que eu já vou tocar de roupa Tantinho gente, eu já toquei de roupa E eu tava de rabo de cavalo E agora Eu tô de Pranso Eu vou na cidade comer É, tá de matéria Como é que é que é que é A minha fila Deixa que eu te ensinei Então tem boi Se eu quiser fazer as minhas filas Da princesa aurora Tanto bem Tem cinco pães Desculpa, né Então gente, peraí que eu só vou no banco de jopo Nossa gente A fila do banco tava lotada Por isso foi uma hora de banco E eu já voltei aqui com vocês Como vocês podem ver Deixa eu guardar minha máscara Ai meu Deus do céu Gente, peraí que eu vou dar banho na Mel Tá bom Vamos tirar a roupinha Vamos, Mel Vamos tirar a roupinha Peraí que eu já vou Vou ser Peraí Peraí Então gente, eu já voltei aqui A Melissa tá sem roupa Peraí Por isso gente Eu vou passar um perfuminho nela Pronto Também vou passar Fumadinha Porque ela caiu Quando ela tava balançando Né Desperta, tudo bem aí? Tá Então Vamos lá Gente, deixa eu continuar acabando Sendo a roupinha aqui A gente tira o panela Então gente Eu falei Routinho da manhã E agora sabe quantas horas você quer? Agora já é tarde Porque Eu esqueci Preciso fazer almoço Porque É duas e quarenta Então dá tarde Meu Deus Gente Então daqui a pouco Eu vou fazer pra vocês A rotina da noite Um beijão E até o próximo vídeo Ah 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 Tchau 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 Tchau